E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho do processo de pré-produção do DVD do Luan Quem estiver vendo esse vídeo aí provavelmente o DVD já vai ter sido gravado Ou vai estar próximo aí, enfim E tá sendo o primeiro projeto que eu tô tendo a oportunidade de gravar De me preparar no meu estúdio, né? E isso tá sendo muito bom porque eu tô tendo um pouco mais de tempo Pra me preparar E também tô podendo testar coisas que em outros trabalhos eu não consegui fazer Você consegue fazer, mas não com essa liberdade, assim, né? Por exemplo, de pegar e ficar, sei lá, um dia inteiro em duas, três músicas, assim, testando coisas Como é um trabalho que tem muita programação Eu tô tendo que colar muito nas programações, né? Então, ele me dá uma certa liberdade pra criar em cima daquilo que já tá previamente pronto, assim Então, tem que colar muito nas programações E eu acabo testando algumas viradas, algumas coisas E venho aqui e vejo se aquilo tá soando bem Então, tá sendo um processo legal nesse sentido, assim, né? Que é um processo que eu não tinha experimentado ainda E também eu tenho a oportunidade de usar muitos eletrônicos Então, vou mostrar um pouquinho o kit aqui É um kit meio parecido com aquilo que vai ser, que foi usado Vai ser usado no dia Vai ter mais uma caixa, tem mais uns eletrônicos, algumas coisas Eu já tô botando os pads externos aqui e tal, agregando E também eu tô fazendo um processo de ouvir as músicas E sacar os timbres que estão sendo usados ali E tentar somar com algum time parecido já Ou algum outro que some, assim, que não estou aí muito Ou até usar os timbres mesmo que eles estão usando nas programações, né? Inserir dentro do módulo E eu vou escrevendo, né? As partituras, fazendo meus rascunhos aqui Testando as ideias, tocando Então, é um processo bem minucioso nesse sentido Testando música por música O que eu preciso, de repente, mesmo o time, só que do lado de lá Por conta da tocabilidade, às vezes, ficar melhor em alguma situação Então, tá sendo bem legal E eu vou mostrar um pouquinho aqui O som Oi! Bate daqui O som tá falando aqui Ó, vou mostrar uma fresinha aqui, de uma das músicas Vou dar uma suada aqui Vou ficar batendo agora Tchau! 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 Os eletrônicos Tem um outro aqui Esse é o mesmo aqui Com a edição Então é isso aí É um processo bem minucioso Mas tá sendo bem satisfatório Acho que o resultado vai ficar bem legal E no decorrer Vão ter mais vídeos também aí Que eu vou estar fazendo É... Ensaiando Enfim Fazendo alguns vídeos também tocando Valeu! Abraço!